Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre motivação na hora de estudar ou para estudar. Então conversando com alunos aí ao longo de um bom período perguntando para eles quais as dificuldades encontradas na hora de estudar, muitos falam, poxa, eu não tenho vontade, eu não consigo, eu começo, eu até me programo para isso, mas a hora que eu começo, professor, de repente quando eu vejo eu estou sentindo sono, ou então não demora muito, eu estou sentindo fome, ou então, nossa, de repente eu tenho uma coceira, parece que eu não estava, comecei a estudar, estou sentindo uma coceira, estou sentindo fome, estou sentindo sono, de repente dá uma vontade incontrolável de mexer nas redes sociais, dá uma entradinha rápida na internet, enfim, parece que vários fatores me levam a me dispersar. Então o que causa isso? O que normalmente proporciona isso? O que está acontecendo? É muito comum que a gente estude por uma obrigação, e toda vez que você fizer algo apenas por obrigação, certamente você vai sentir um pédio, você vai falar, poxa, não está legal, é obrigação. Quando você faz algo porque você é obrigado, mas você vislumbra um resultado futuro, você acaba fazendo com mais vontade, ou tendo pelo menos um pouco mais de motivação. Então o segredo para você talvez ter um pouco mais de vontade de estudar, ou de fato ter uma grande vontade de estudar, é você responder a seguinte pergunta. Então pergunte para você mesmo e tente responder. O que me faz estudar? Por que eu paro para estudar? Por que eu tenho que estudar? Se você conseguir essa resposta, e eu posso adiantar para vocês que muitos alunos conseguiram essa resposta, você certamente vai passar a ter um rendimento diferente na hora de estudar. Então eu, por exemplo, poxa, eu não tenho que estudar, é verdade, eu não tinha pensado nisso, eu não sou obrigado a estudar, eu não tenho vontade de fazer faculdade, eu sou um cara empreendedor, eu quero montar um negócio para mim, isso é possível. Então a realização de um curso superior, a passagem por esse processo chamado vestibular, não necessariamente realize uma pessoa, é importante que ela encontre aquilo que a realiza. Então, ah, eu quero fazer uma graduação, eu quero fazer um curso superior, bacana, isso te motiva, isso possivelmente vai te motivar. Que curso superior você quer fazer? Encontrar antecipadamente o curso pode ser determinante para você sentir motivação. Você conseguir se imaginar já realizando o curso, ou mesmo atuando na sua área de trabalho, pode ser determinante para a sua motivação. Então, da mesma forma que muitos alunos responderam que não tinham vontade, e no fundo não tinham vontade porque não sabiam o que queriam, muitos alunos que eu conversei, que eu entrevistei, respondiam exatamente o contrário. Então, os mais estudiosos, o que te leva a estudar? O que me leva a estudar é que estudando eu vou conseguir entrar no curso XYZ, ou seja, ao saberem exatamente o que queriam, tinham mais vontade, tinham mais força para enfrentar a rotina diária dos estudos, que de fato é cansativa, de fato você tem que estar em silêncio, concentrado, conectado, o que exige um grande esforço pessoal, sem dúvida. Então, a dica principal é, encontre o motivo pelo qual você tem que estudar. Tente responder isso, certamente se você responder isso, você vai dar os primeiros passos em direção ao melhor rendimento, ok? Um grande abraço para vocês e bons estudos!